O campeão mundial de powerlift de Rolim de Moura, interior de Rondônia, de acordo com as informações, Thiago Huck, rompeu parcialmente o peitoral no campeonato individual de supino e ficou impossibilitado de continuar competindo. Porém, ficou alguns dias em casa para repouso, mas para sua total recuperação, era preciso realizar uma cirurgia. De acordo com o atleta, ele foi para São Paulo e a cirurgia foi feita com sucesso e o tendão do peitoral maior está no lugar, como destaca o atleta. Fala, meus amigos do Rolim Notícia. Satisfação conversar com vocês aqui. Estou aqui em São Paulo. Ontem eu fiz a cirurgia, operei o peitoral, a qual eu rompi na Polônia, sendo o campeão mundial, representando o nosso país, Brasil, nosso estado, Rondônia e nossa cidade de Rolim de Moura. Momento em qual eu não me arrependo de nada, sou muito grato por tudo que eu vivi e quem está na chuva se molhar. E lá eu me lesionei, rompi o peitoral e hoje, após mais de um mês, estou aqui, fiz a cirurgia. Estou com dores, assim, foi quatro horas e meia de cirurgia, mais do que a gente esperava, mas estamos aqui com a fé em Deus, buscando, recuperando, para voltar a fazer o que eu mais amo, que é trabalhar, que eu sou personal trainer, mexo com pesas e para fazer o que eu gosto, que é competir o powerlifting e representar o nosso estado, o nosso estado e o nosso país. Gratidão a todos pelas mensagens. Até agora eu não consegui responder as mensagens no Instagram, não estou conseguindo digitar direito, mas eu vou responder a todo mundo. E sou grato pelo carinho, sou grato pela atenção, sou grato pela dedicação de todos aí, e está fortalecendo o nosso suporte. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tá? Um abraço ao seu amigo aqui, Thiago Huck.